Em 1984, a marca Zung já estampava a embalagem de um caramelo de leite produzido pela fábrica de balas São João, hoje conhecida como Riclan. Voltando um pouco na história, em 1973, a fábrica de balas São João foi a responsável pelo lançamento da primeira bala gelada com figurinhas do Brasil. Cinco anos mais tarde, em 1978, lançou os famosos chicletes Buzzi, que também vinham acompanhados por figurinhas. Em 1995, a fábrica decidiu manter a estratégia e lançou uma versão das balas Zung que presenteava seus consumidores com figurinhas autoadesivas dos Cavaleiros do Zodíaco. O anime Os Cavaleiros do Zodíaco fez sua estreia no Brasil em setembro de 1994 pela extinta TV Manchete, mas foi com o sucesso do filme exibido nos cinemas brasileiros em julho de 1995, que o interesse pela franquia aumentou consideravelmente. Nessa época, a então fábrica de balas São João já utilizava personagens de desenhos animados para agregar valor aos seus produtos. E observando o sucesso que o anime fazia com o público brasileiro, principalmente com o público infantil, a fábrica decidiu entrar em contato com a empresa que era responsável pelo licenciamento da marca aqui no Brasil para obter os direitos de reproduzir as imagens do anime em figurinhas. Tal empresa licenciava os produtos desde 1994. Por isso, a maioria dos produtos associados à marca Cavaleiros do Zodíaco no Brasil estão datados a partir de 1994. As balas Zung foram então relançadas, custando no mínimo 20 centavos. E a fábrica São João utilizou imagens do filme dos Cavaleiros do Zodíaco, exibido nos cinemas brasileiros em 1995, para estampar as figurinhas que acompanhavam as balas. 80 figurinhas diferentes foram lançadas. No lugar do álbum tradicional de figurinhas, o colecionador conseguia adquirir 6 pôsteres e 4 superpôsteres, que também serviam para colar figurinhas. Para ter direito aos pôsteres decorativos, era necessário realizar a compra de 20 balas Zung. A CIDADE NO BRASIL E é importante mencionar que nos pôsteres as figurinhas eram dispostas aleatoriamente. Tínhamos a figurinha 80 ao lado da figurinha 20, por exemplo. Além disso, as figurinhas que completavam os superpôsteres eram as mesmas que preenchiam os pôsteres. Depois do sucesso das balas Zung em parceria com a marca Cavaleiros do Zodíaco, a fábrica de balas São João apostou em outra franquia. Agora, a série animada Street Fighter II, exibida no Brasil pelo SBT em 1996, era o tema de 4 pôsteres e 50 figurinhas, que eram encontradas nas balas Zung. A marca Zung ainda foi impressa nas figurinhas de pelo menos mais duas coleções, Sailor Moon e Nossos Bichos, de 1997. Porém, essas figurinhas já não eram mais encontradas nas balas Zung, e sim nos chicletes Buzzi. Em 1998, a fábrica de balas São João foi rebatizada com o nome Reclan. E como parte da mudança, novos produtos foram lançados e outros descontinuados. Provavelmente, a bala Zung foi descontinuada nessa época. Em uma breve pesquisa no site da Anvisa, podemos verificar que o registro do produto Zung, especificamente da bala de sabor morango, venceu em maio de 2004. O fato é que se passaram 25 anos, desde que a bala Zung veio acompanhada das figurinhas dos Cavaleiros do Zodíaco, e acabou se transformando em um dos doces mais recordados pelas crianças que viveram os anos 90. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti